Música São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora do Caravaggio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu começo perguntando pra vocês o seguinte, criançada, você que faz catequese, vamos começar assim pensando no seguinte, quanto tempo nós dedicamos para Deus durante a semana? Pensa aí, quanto tempo? Vamos fazer umas contas assim básicas por cima? Vamos pegar como referência a escola, né? Quanto tempo nós ficamos na escola? Deu certa a imagem no Facebook? Estão me vendo aí, pessoal? Graças a Deus, desculpa, gente. São coisas de última hora que acontecem, mas já foi resolvido. Normalmente nós vamos para a escola, né? De segunda a sexta, agora não, por causa dessa pandemia, mas vamos lembrar dos tempos que nós íamos para a escola, nessa pandemia, antes da pandemia. Nós entramos mais ou menos, depende da região que você está, que você estuda, mas normalmente das 7h às 11h, das 7h15, das 11h15, das 7h30, às 11h30. Quatro horas mais ou menos por dia, tem gente que estudar mais, de estudar menos. E de segunda a sexta. E sabemos também que tem gente que tem aula no sábado, né? Ou assim, reforço à tarde. Mas vamos fazer uma média aí de por dia, quatro horas na escola, estudando, ok? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cinco dias, estudando na escola. Cinco dias, então, quatro horas por dia, vai dar quantas horas por semana? Quem é bom de matemática aí, responde para eu escutar. E isso, 20 horas por semana. Gente, 20 horas por semana sentado no banco de uma escola. É muito tempo? É muito tempo, não é? Fora os reforços à tarde, aulas de inglês, não sei o quê, não sei o quê. E, para Deus, por semana, quantas horas? Quantas horas para Deus por semana? A Santa Missa tem a duração de mais ou menos uma média de uma hora. E se o padre fala um pouquinho mais, uma hora e quinze, a gente já fica no relógio. Ai, que não termina essa missa. Vocês estão vendo? Ah, então eu estou estudando demais. Não. Está rezando de menos. Está indo, deixando o seu tempo para Deus de menos. Eu nem vou falar aqui para os adultos, né? Que trabalham aí oito horas por dia, nove, dez horas por dia. Multiplica por cinco. Às vezes trabalhamos até no sábado. Dá quarenta, às vezes cinquenta horas por semana. Dedicado ao trabalho. Dedicado àquilo que nós queremos conquistar nessa terra. Que é passageiro. E quando chega o domingo para ir à Santa Missa, às vezes dá até briga dentro de casa. Dá até uma tristeza. Eu não quero ir, eu não tenho tempo, eu tenho prova na segunda, esqueci de fazer trabalho. E inventamos qualquer desculpa para Deus. Olha quantas horas para o mundo. Uma hora por semana para Deus. E às vezes a gente acha que é muito. Que é um sacrifício. Ah, mas também, Leila, a missa é sempre a mesma coisa? Isso nós vamos aprender. Vamos aprender primeiro por quê? Se eu não conheço, eu não amo. Quanto mais eu conheço as coisas de Deus. Quanto mais eu conheço o amor de Deus. Quanto mais eu me aproximo desse amor, mais perto eu quero ficar. Existia um santo. Eu falei que lá a gente ia contar umas historinhas de santo, né? Existia um santo bem pequenininho. São Domingos Sábio. Foi dia dele esses dias. Acho que 22 de abril. O final de abril foi dia dele. Seu nome também é eu. E ele com quatro aninhos. Quantos anos você tem? Quatro? Cinco? Seis? Dez? Vinte? Quarenta? Cinquenta? Sessenta? Deixa quieto. Ele com quatro anos, ele enfrentava o frio, a neve, para ir à santa missa. Com quatro anos. E não era só os domingos. Eu estou falando de São Domingos Sábio, gente. Não era só os domingos. Era todos os dias. Ele com quatro aninhos ia para a santa missa todos os dias. Com quem será que ele aprendeu isso? O exemplo vem de casa, né gente? E ele mesmo com chuva, com frio, ele ia para a santa missa. Teve um dia que nevou tanto, nevou tanto. Ele era da Itália. Nevou tanto, 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 tanto. Era domingo. O padre foi lá, porque falou assim, vou ver se de repente alguém veio para a missa, né? O padre olhou, não tinha ninguém na igreja. Foi lá fora. Ele estava lá, ajoelhado, no meio daquela neve, na porta da igreja, esperando o padre abrir a igreja. E o padre abriu, acolheu ele e os dois ali, né? O padre celebrou a missa para ele. O padre vendo o tamanho amor que ele tinha por Jesus na Eucaristia, o tamanho amor que ele tinha pela santa missa, permite então ele, com quatro anos, ser coroinha. Que história linda. E com sete anos, ele faz a sua primeira comunhão. E depois a gente vai falar do que aconteceu na primeira comunhão dele, quando chega na parte da comunhão da missa, tá? Olha só, gente. Nós precisamos entender esse amor de Deus. Então, a santa missa, ela vem do latim. A palavra missa vem do latim, que significa enviado. Enviado. Então, toda missa, eu sou enviado. Eu sou batizado e enviado. Então, eu tenho a missão dessa missa que eu participo, de eu continuar essa missa aonde? Dentro da minha casa. Dentro da escola. Dentro dos meus grupos de WhatsApp. Dentro dos meus grupos de Facebook. Dentro daquilo que eu posto no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais. É minha missão. Eu sou enviado. Criança, adolescente, jovem e adulto. Somos batizados. Nós somos enviados. Na santa missa, nós celebramos a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso dentro da santa missa. E eu, a santa missa, vocês sabiam que a santa missa, ela é a maior oração que existe na face da terra? Às vezes as pessoas perguntam assim, olha, Leila, eu tô precisando muito de uma oração muito forte. A coisa tá desandando lá em casa, tá pegando pra tudo quanto é lado. Eu preciso daquela oração forte, daquela oração fervorosa. Você não tem uma oração forte, uma oração fervorosa pra me passar? E aí eu olho bem pra pessoa. E falo assim, minha irmã, meu irmão, meu adolescente, vai à santa missa. Porque ela é a maior oração que existe na face da terra. Por que, Leila, ela é a maior? Porque ela dura mais tempo, uma hora de oração? Não, porque a gente prestar atenção na santa missa é a oração do próprio Cristo pedindo, intercedendo a Deus Pai por nós, por mim e por você. Olha que coisa mais linda. É a maior oração onde o próprio Jesus é o sacerdote. Não importa se o seu padre é novinho, recém-ordenado, tá com a bola toda, reza aquela missa que é uma beleza. Ou se ele já é um padre mais de idade, mais cansado, um padre doente. Ou se ele é um padre velhinho, que às vezes esquece das coisas, fala as coisas na missa. Não importa se ele é bonito, se ele é grande, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é careca, se ele é desdentado. Não importa, porque naquela hora o padre, o sacerdote empresta as suas mãos, a sua voz, o seu olhar de amor para Jesus olhar o seu povo. Olha que coisa mais linda. Às vezes a gente fica assim, eu não vou nessa missa porque é o padre fulano de tal que vai celebrar. Vou deixar para ir na outra missa. Gente, não é o chuveiro que dá banho na gente, é a água, entende? Não é o padre, é o próprio Jesus na pessoa daquele padre. Por isso que a gente não deve ficar olhando o padre na hora da missa como uma pessoa qualquer. Ele é um consagrado, um ungido, um escolhido de Deus. E não importa se ele é o mais gato da diocese ou se ele é o mais velhinho da diocese da sua paróquia. Naquela hora da santa missa, ele é o Cristo, apresentando, intercedendo por nós junto a Deus Pai. Isso é muito lindo. A missa, ela também é um banquete, né? Pensa assim, imagina que você já cresceu criançado, já estão tudo grandes, já casaram, já estão aí, né? E vocês moram perto da mãe de vocês, na mesma cidade. E todo domingo, a mãe de vocês liga pra vocês, pra vocês irem almoçarem com ela, ou jantarem com ela. Ela fica ali esperando vocês, ela preparou tudo aquilo pra vocês. É a mesma coisa, todo final de semana, em especial final de semana, Jesus prepara esse banquete. Essa graça, para que cada um de nós possamos estar nos alimentando desse banquete eucarístico. Mas eu ainda não comungo, não fiz a primeira comunhão, por que eu tenho que ir na missa? Ah, porque esse banquete se dá de duas formas, e a gente vai falar disso. A forma, o primeiro banquete, o primeiro alimento da santa missa, é a palavra de Deus. E o segundo alimento, então, é a eucaristia. Se eu não consigo me alimentar da eucaristia, por causa da minha idade, que ainda não fiz a primeira comunhão, ou se eu sou adulto, estou em alguma situação que não me permita comungar, eu posso ainda saborear desse banquete, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as leituras, ouvindo o santo evangelho. Então, eu não posso ter desculpa de ir à santa missa. A missa também é Páscoa, é a ressurreição de Cristo. Mas a gente tem que lembrar que não tem ressurreição se não passarmos pela cruz de Cristo, se não passarmos pelo Calvário. Ela é a maior oração que existe na terra, porque ela veio do sacrifício de Jesus na cruz, da sua maior prova de amor por cada um de nós, está na santa missa. Então, quando eu entendo isso, que eu preciso estar na santa missa, que eu preciso conhecer Jesus, que eu preciso ser amigo, amiga de Jesus, ah, então, a santa missa para mim vai ser algo bom, algo que eu gosto, algo que eu vou ficar esperando aquele final de semana chegar para eu poder ir à santa missa. E como que eu posso ir à santa missa? É verdade que tem roupa para ir na missa? Então, tem, tem sim. Eu preciso ir bem vestido para a santa missa. Quando eu vou para um aniversário, quando eu vou para algo importante, uma festa, eu não vou bem vestido, não vou bem vestida, não fico pensando na roupa. Eu não estou dizendo aqui, crianças, que nós temos que todo domingo ter uma roupa na alfa e na missa. Não estou dizendo isso aqui, não. Ah, 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 na, 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 não. O que eu estou dizendo para você é que a roupa, por mais simples que ela seja, ela precisa ser uma roupa comportada. Então, eu tenho que ter no meu coração, na minha cabecinha, a consciência que eu estou indo à missa, que eu estou indo para a igreja, para a casa de Deus. Ver quem? O meu rei, o meu senhor Jesus Cristo. Não dá para ir na missa, minha querida, meu querido, com uma roupa que eu vou jogar bola, com uma roupa que eu vou tomar um sorvete, com uma roupa que eu vou brincar, que, entende? Ah, tem uma roupa, assim, especial de ir na missa. O que que a modéstia católica nos ensina, o que que a igreja nos ensina como mãe? Bem, sempre que eu vou à santa missa, eu preciso ir com uma roupa que eu, primeiro, que eu vou ver Deus, que eu vou ver Jesus. Então, essa minha roupa, ela deve ser a mais fechadinha possível, né? Ai, mas é muito calor, Leila, aqui na minha região, aqui no Nordeste é muito quente, aqui no Centro-Oeste é muito quente, aqui no Nord, né, no Sudeste é muito quente. Eu só estou aqui no Centro-Oeste, gente, aqui é quente pra caramba, mas é uma hora, é uma hora. Então, o que que nós temos que pensar? A minha roupa, ela tem que ser comportada, tanto para menina como para menino. Ela precisa ser o mais fechada possível, né? Então, evitar os, né, as meninas estão crescendo, né? Estão ficando mocinhas, evitar aquelas blusinhas de alcinha, evitar aqueles decotes, né, que como a senhora mostra os seios, aquelas calças justas que apertam tudo, que mostram tudo, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, sempre com um calçadinho mais fechado, né? Às vezes a gente vai para a missa de camiseta, shorts e chinelão, como se estivesse indo passear num parco ou numa praia. Então, nós temos que ter esse respeito e esse zelo pelo que é sagrado. Eu estou indo lá para dar para Jesus o que eu tenho de melhor, o meu coração, o que eu tenho de melhor. E muitas vezes a roupa que nós usamos para ir à Santa Missa, revela o que está no nosso interior. Se eu estou com uma má intenção, né, jovenzinha, né, adolescente? Se eu estou com uma má intenção aí de provocar alguém, né, de me mostrar o meu corpo, eu vou colocar uma roupa com essa intenção. E aí, ao invés de eu estar indo para agradar ao Senhor, para rezar, estar na maior oração, onde Cristo vai estar lá presente, rezando e intercedendo por mim, adeus Pai, eu vou com uma roupa para provocar, para tirar a atenção do altar e para que os outros olhem para mim. Não é desfile de moda, não é praia, não é parque, é a Santa Missa. E esse zelo nós temos que ter desde pequenos. Às vezes você demora muito para pensar em que roupa que você vai na missa. Uma sugestão, uma dica aqui da Tia Leila. Se você vai na missa no domingo de manhã, sábado à noite, arruma a tua roupa. Deixa lá arrumadinha a tua roupa. Combinado? E vista-se como a quem? Como uma menina, como uma mulher, como uma moça. Como um garoto, como um menino, como um rapaz, como um homem. Que vai se encontrar com o seu amado Jesus na Santa Missa. Combinado? Beleza? Tranquilo? Deus vê o nosso coração, tá? E o nosso coração, o interior, o nosso exterior, a nossa roupa, revela qual é a intenção do nosso interior. Beleza? Quando eu chego na missa, e a hora vai passando, misericórdia. Quando eu chego na missa, na igreja, o que eu devo fazer? Ah, muito legal essa pergunta. Quando você chega na casa do seu amigo, você já vai entrando, vai para a geladeira, senta no sofá e joga as pernas para cima? Às vezes sim, porque você tem muita intimidade com o seu amigo. Às vezes não. Às vezes você vai lá, cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, irmão? Beleza? Como é que foi a tua semana? Tal, tal, tal. Na missa, na igreja, nós vamos entrar na igreja de que forma? Primeiro, nós vamos colocar o joelho direito no chão. Nós vamos fazer uma genoflexão. O que significa joelho no chão? Quando eu coloco ali o meu joelho no chão, o que representa? O que significa? Que eu estou diante de Jesus e que eu reconheço a minha pequenez. Os né, que eu não sou nada e que ele é o tudo. É um sinal de respeito a Jesus, que está lá onde? Lá no sacrário. Então, eu faço minha genoflexão, eu não posso entrar correndo. Eu não posso entrar gritando. Eu não posso entrar falando, conversando. Gente, é uma hora de missa. Essa uma hora, ela precisa ser voltada toda para quem? Para Jesus. Se não, não vai ter sentido eu ir à santa missa. Se não, eu vou em 500 mil trilhões de missas enquanto eu estou vivo. Mas se eu não participo com o meu coração na missa, ai, ai, fica difícil, né? Eu entender o que é realmente a santa missa. Então, eu vou, entrei na igreja, ó. Não devo ir mascando chiclete, chupando bala, comendo durante a estrada da missa. Eu preciso me guardar, o meu corpo, o meu coração, para estar preparado para a santa missa. Então, eu entrei na igreja, não posso entrar chupando bala. Não posso entrar mascando chiclete. Não dá. Não é lugar. Lembra? Não é parque, não é praia, não é um jogo de futebol. Não vou tomar ali tereré com as minhas amigas, né? Aqui no Central, a gente vai tomar muito tereré. Não vou tomar um mate com os meus amigos. Não. Eu vou, eu estou na casa de Deus. Então, a partir do que eu passo pelaquela porta de entrada, o meu olhar, a minha atenção, deve ser para o meu grande amigo, Jesus. Fiz a renoflexão, vou para o meu lugar, vou procurar um lugar. E tem gente que gosta de sentar lá no último banco. Chega meia hora mais cedo, me chega no último, e senta no último banco, né? O que a gente teve que fazer, gente? Qual que seria o certo, o correto, criançada? Nós chegamos e já íamos lá nos primeiros bancos. Ocupar os primeiros bancos. Para aqueles que chegam atrasadinho, ficarem lá atrás. Não ficarem passando por nós e procurando o banco lá na frente que está vazio para sentar. Aí, tira toda a atenção da igreja. Entende? Então, a gente podia se organizar melhor, né? Como católico, como eu tenho consciência. Se eu cheguei mais cedo, eu vou ocupando os primeiros bancos. E deixo os últimos bancos para quem vai chegando depois, quem chega atrasado. Para não tirar a atenção de quem já está lá participando do começo da missa. Chego no meu banco e faço o quê? Ah, encontrei meu amigo e vou contar para ele que eu passei da fase do meu jogo. Essa semana, consegui passar de fase, tal, tal. Você viu o que aconteceu essa semana? Quem fez live, quem não fez, né, né, né. Não. A minha atenção, lembra, para quem que é? Para que que eu estou indo na missa? Para o meu amigo Jesus. Então, a minha atenção é para o meu amigo Jesus. Eu vou me ajoelhar. Vou fazer o nome do Pai. E vou fazer a minha oração para preparar o meu coração para aquela Eucaristia. Então, toda a missa, eu posso colocar uma intenção lá. Não precisa, muitas vezes, ir na casa paroquial, ou ligar na casa paroquial, eu quero que reza por isso, por isso, por isso, por isso que eu estou pedindo. Não. Não precisa. Na hora que eu chego e que eu me ajoelho, eu posso oferecer aquela missa para alguém. Eu posso oferecer pela minha família, pelos meus estudos, pelo meu santo de devoção, pedir alguma coisa. Ali é o meu momento com Jesus, para eu me preparar para essa grande festa, para esse grande banquete. E me preparar também para viver todo o mistério da paixão, morte e ressurreição na Santa Missa. Porque tudo isso nós fazemos em quem? Em memória de Jesus, que pediu lá para os seus apóstolos, antes, pouco tempo, ali, antes dele morrer. Foi o seu testamento, fazer isso, na última ceia, fazer isso em memória de mim. Então, toda vez que eu vou à Santa Missa, eu faço isso em memória de Jesus. Eu vou lá para ver o meu amigo Jesus, para eu estar com ele, tá? Então, nós precisamos ter essa consciência. Cheguei, a minha atenção é totalmente dele. Sentei, fiz a minha oração. Celular, né, gente? Não precisa estar com o celular conectado ali, ligado, né? Desliga o celular. É muito chato, né? O tal do celular tocar na missa. E o pior é quando a pessoa levanta para atender o celular na missa ainda, né? Acho que é a pior coisa. A pior coisa é tocar o celular quando a pessoa levanta para atender o celular durante a missa, né? Então, assim, não precisa. É uma hora. Desconecta. Coloca ali no silencioso, modo avião. Às vezes, não precisa nem levar o celular. Depois, você precisa levar, né? Alguma coisa que pode acontecer. Mas, assim, desliga o teu celular, né? Acompanhe a Santa Missa com devoção. E aí, nós vamos começar já a entrar aqui no rito, nos ritos iniciais da Santa Missa. Então, você já fez a sua oração. Você permanece em silêncio. Ai, eu tenho quatro anos, eu tenho três anos, cinco anos. É ensinar, pai e mãe. É ensinar o seu filho a se comportar na igreja. Se eu não ensinar, se eu não der limite, se eu não ficar falando para ele, olha, silêncio. Aqui não é lugar de conversar. É uma tarefa árdua. É uma tarefa difícil. Que exige muita paciência dos pais. E não é a catequista que tem que ensinar o filho, a criança se comportar na missa. Hã-ã. São os pais que devem ensinar isso. Então, pai e mãe, paciência e sempre ensinar a criança. Eu, quando eu ia à Santa Missa, eu comecei a missa, a minha avó que me levava para a missa, né? Os meus pais não iam na missa naquela época. E eu lembro que até o trajeto da gente, da minha casa para a igreja, era duas, três quarteirões, a minha avó não deixava a gente nem conversar no caminho de casa para a missa. Ela falava assim, agora não pode conversar. Minha avó falava assim, né? Não pode conversar agora não. Agora a gente vai se preparar para a missa. Depois que terminar a missa, na volta, a gente pode conversar. E eu lembro que eu era pequena. E eu tinha minha outra irmã, a Graciele, pequena. E a gente tinha que ir em silêncio. Se não podia conversar no caminho, calcula conversar lá dentro da igreja, né? Meu amigo e minha amiga não tinham jeito. Não. Meu avô e avô ali, ó. Hoje falta a firmeza dos pais, né? De explicar isso para os filhos. Quantas vezes é mais fácil deixar com o pai, com a mãe? Deixar com o avô, com a avó? E não leva a criança para a igreja? Ou um vai de manhã, outro vai à tarde? Né, pais? Se a gente não levar, eles não vão pegar o bom costume e o amor por Jesus pequenos, tá? Então é hora de silenciarmos. Então vamos lá. A primeira parte da missa chama-se ritos iniciais. Nessa primeira parte nós temos o quê? A procissão de entrada, né? Temos o canto inicial e aí o que a gente faz? Fica sentado quando o padre entra. Olha, se você tem mais de 100 anos, você pode ficar sentado. Ok? Combinado? Se você tem algum problema de saúde, você pode ficar sentado. Mas se você não tem mais de 100 anos, nem nenhum problema de saúde, você pode ficar em pé. Deve ficar em pé. E o mais legal, vocês sabiam que tudo que a gente faz aqui na missa, na tua paróquia, aí onde você está me ouvindo, faço aqui na minha paróquia, vou lá no Paraguai, lá no Japão, lá na China, lá na África. É igualzinho. Então não é uma oração minha, pessoal. É uma oração de Cristo a Deus Pai e ela é uma oração universal. Quer dizer, em todos os lugares acontece igual. Então, em todos os lugares, em toda missa que você for, não importa onde você for um dia, nos Estados Unidos, se você viajar, for para a Europa ou for para o interior do teu estado, para lá, para cá, não interessa. É tudo igual, porque é a mesma oração, não tem diferença. Tá bom? Então, aí o padre entra, fazemos a procissão de entrada, ficamos em pé, né? Bonito, cantamos o canto de entrada animados, entusiasmados, porque vai começar a Santa Missa. Quando o padre entra, normalmente, quando ele faz a procissão de entrada lá do fundo, vem vindo, né? Algumas paróquias são assim, vem uma cruz na frente, né? E aí, quando essa cruz passa por nós, o que nós devemos fazer? Uma venha, inclinar a nossa cabeça. Se é um bispo que está celebrando a Santa Missa, nós temos que inclinar a nossa cabeça, reconhecendo ali o próprio Cristo, né? A presença do bom pastor e nós, como ovelhas, que reconhecemos esse bom pastor que está ali no meio de nós. Essa procissão, ai, é um desfile. Todo mundo que vai, coroinha, fica lá desfilando, tem que ficar assistindo. Gente, não é desfile, tá? É uma procissão de entrada, que vai nos lembrar lá do povo hebreu, quando saiu do Egito a caminho da Terra Prometida. Aonde que está a Santa Missa na Bíblia, Tia Leila? A primeira parte, a procissão de entrada. Lembra-nos essa saída, essa passagem do povo hebreu saindo do Egito, ficando 40 anos caminhando para chegar na Terra Prometida. Então, o canto deve ser um canto que leve todos nós que estamos na missa a estarmos felizes. Tem que ser um canto que nos convida a estarmos naquele momento louvando, adorando, glorificando a Deus. Lembra também que nós somos a igreja peregrina. Agora que nós vamos abrir um parênteses, né? Nós, aqui na Terra, nós somos a igreja peregrina. Nós somos peregrinos aqui, somos estrangeiros, nós estamos de passagem, né? Então, lembra-se a igreja que somos nós, que estamos caminhando dia após dia para chegarmos aonde? A Terra Prometida para nós, que é o quem? O céu. A Santa Missa, gente, é um pedacinho do céu aqui na Terra. Toda vez que eu vou à missa, que eu participo da Santa Missa, eu estou no céu, um pedacinho do céu. Aonde nós, que estamos na Terra vivos, essa igreja peregrina, se encontra com a igreja triunfante, que são os anjos e os santos, aqueles que já estão no céu. E junto também com a igreja padecente, que são aqueles que já morreram e estão no purgatório esperando a sua hora de ir para o céu. Olha que coisa mais rica! Olha que coisa mais linda, gente! Terminando essa procissão de entrada, vai terminando o cântico ali, né? O padre vai chegar e vai dar um beijo no altar. O que é esse beijo no altar? É um sinal de respeito, usado com saudação, né? Então, nós vamos ver esse beijo e vamos entender como ali o altar, o altar é o centro. É como se o padre dissesse assim, olha, crianças, olha, adultos, olha, catequistas, olha em paz. Agora, o altar é a parte mais importante da Santa Miss. Ele vai fazer uma oração, na verdade, ele vai fazer, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e nós só vamos responder amém. Entendeu? Então, quem fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o padre. Nós não falamos, nós só vamos responder amém. Gente, e o sinal da cruz é o sinal do cristão, é o sinal do nosso batismo. Nós precisamos aprender a viver o nosso batismo dia a dia. Que jeito? Tudo o que eu fizer na minha vida precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma centinha, Santa Germana, ela ia pra missa escondida da madraça, que a madraça era muito, 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 muito malvada. E ela cuidava das ovelhas e ela fez um combinado com Jesus assim, Jesus, quando eu for na missa, o Senhor fica aqui cuidando das minhas ovelhas, que não pode perder nenhuma. Porque se uma perder, meu Deus, a minha madraça me mata. E matava mesmo, aquela era muito brava. E ela ia pra missa todo dia, só que pra ir na missa, Germana tinha que atravessar um rio. E esse rio era muito largo. Na época da seca, era moleza atravessar esse rio. Tinha umas pedrinhas ali, ela puf, 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 pulava as pedrinhas e tava lá do outro lado participando da Santa Missa. Mas na época das cheias, das chuvas, aquele rio enchia muito e tinha uma correnteza assim imensa. Como que ela atravessava? Não tinha ponte. A ponte ficava muito longe. Se ela fosse dar a volta, chegar até a ponte, ela ia chegar na missa. E aí, só que ela aparecia na missa. Ela ia na missa todos os dias. E aí, as velhinhas da igreja. Aquelas velhinhas da igreja, sabe? Aquelas velhinhas da igreja começaram a ficar curiosas. Como é que a Germana faz pra atravessar o rio? Pra chegar aqui na missa. E resolveram investigar. Abriram uma investigação na paróquia. Escondido, sem mais saber, lógico. As velhinhas começaram a se esconder lá na mata. Pra ver como é que ela passava ali aquele rio pra chegar na Santa Missa, pra chegar na igreja. A Germana chegava na beira do rio e fazia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Milagrosamente, aquelas águas abaixavam. As pedrinhas surgiam. E ela tuf, 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 passava. Ia pra missa. Na volta, a mesma coisa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Água abaixava, ela tuf, 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 atravessava. Então, o nome do Pai, gente, é pra nós lembrarmos do nosso Deus que é Pai Criador. Do Filho Redentor. E do Espírito Santo, nosso Santificador. Se nós aprendemos a viver a nossa vida em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, já estamos aí com 50% do caminho já feito nessa terra aqui peregrina, que são os peregrinos aqui. E aí, o padre diz assim, ai, agora é lindo. O padre fala assim, a paz, né, de Deus, do amor de Cristo, tal, 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 a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. E a gente responde assim, bendito seja Deus que nos reuniu no... Fala alto! Ah, eu não escutei. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olha que coisa mais linda essa resposta nossa. Você, eu, só estamos ali na missa porque nós acolhemos o amor de Cristo em nós e deixamos Ele nos envolver e nos motivar ao seu encontro na Santa Missa. E quem não vai na missa, Leila? Quem não vai na missa, quem tem preguiça, quem tem todas as oportunidades pra ir na missa no domingo, no sábado, na sua paróquia, e não vai na missa, é a mesma coisa que essa pessoa dissesse pra Jesus... Tem o meu crucifixo aqui, eu não sei se tá pegando, mas pode ser a mesma coisa que você dissesse pra Jesus, olha Jesus, hoje, nesse sábado, ou nesse domingo, não sei que dia que você participou da missa na sua paróquia, eu não preciso do seu amor. Pensa nisso. Toda vez que eu tenho preguiça de ir na missa, toda vez que eu não quero ir na missa, é como se eu dissesse pra Jesus crucificado, Jesus, hoje não. Hoje eu não quero ir na missa, hoje eu não quero sentir o seu amor, hoje não. É isso que nós fazemos quando faltamos a santa missa, quando trocamos a missa por um jogo, por uma festa, pra dormir mais, pra estudar, nós dissemos pra ele, hoje não, hoje eu não quero que o seu amor me reúna com os meus irmãos, hoje eu não preciso do seu amor. É isso. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu aceito o amor de Deus, Deus me reúne e eu falo, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E isso é o ponto, assim, principal pra nós entendermos que eu estou na santa missa porque eu aceitei esse amor de Deus no meu coração. E aí, o padre já vai para o ato penitencial. O que é esse ato penitencial? E o tempo que está passando, então vamos encerrar aqui, tá? Nessa parte do ato penitencial. O que é o ato penitencial? É o momento em que eu, em que você, somos convidados a olharmos para dentro de nós e refletirmos durante a semana o que nós fizemos que nos separou do amor de Deus. São para os pecados leves, tá? Para os pecados leves. Se naquela semana você cometeu um pecado cabeludo, você precisa se confessar. Se você cometeu pecados leves, né? Pecados, assim, do dia a dia. Respondeu a mãe, não foi obediente. Falou, brigou com um amigo, com um colega, mas depois voltou atrás, se arrependeu. É nesta hora que nós temos que pedir perdão para Deus. Então, nessa hora, o ministério de música, o coral vai cantar um canto, né? Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Tem que ser um canto que fala disso. Qualquer outro canto é um canto só penitencial, não é realmente a fórmula correta. Então, quando canta esse canto, eu sou convidado. Olha que coisa linda. A olhar para mim e pensar o que eu fiz que me separou do amor de Cristo. Desses meus pecados leves. E nesse momento, depois dessa música, o padre faz uma oração por nós. Pedindo, né? Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Quando o padre faz essa oração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar as minhas mãos para receber esse perdão de Deus. Inclinar a minha cabeça, fechar os meus olhos e receber essa oração, essa absorção do padre. Então, tem gente que faz a primeira comunhão e entende assim, ah, porque essa semana eu briguei com a minha mãe, eu xinguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Vai na missa e já não comunga. Com pecados leves. É nessa hora da missa que eu recebo a absorção desses meus pecados leves. Como eu falei, depois eu posso, os mais cabeludos e de tempo em tempo, eu preciso me confessar. A igreja pede para nós nos confessarmos uma vez a cada ano. Se eu ficar mais de um ano sem se confessar, meu amigo, minha amiga, eu não posso comungar. Ah, mas eu não matei, não roubei. Eu infligi o mandamento da igreja. Confessar só menos uma vez cada ano na Páscoa da Ressurreição. É o que a igreja nos orienta. Se eu ficar mais de um ano sem me confessar, eu não posso comungar. Se eu faltei à missa no domingo passado por preguiça, lembra que eu falei? Porque eu não quis, eu tinha toda essa suportagem para a missa, mas eu faltei à missa. Porque eu não quis, eu também não posso me comungar. Eu preciso me confessar. Isso é um pecado grave que feriu o Senhor. Que eu disse para ele assim, eu não preciso de você. Na cruz. Então, eu preciso me confessar. Tá bom? Então, a gente tem esse momento do acupentencial. E aí, a gente recebe a bênção do Padre, a absorvição, com as mãozinhas estendidas, inclina a sua cabeça e vai e diz, né, amém no final. O Senhor nos conduza para a vida eterna e a gente responde, amém. Eu fui absorvido desses meus pecados leves. E aí, a gente vai para o Glória, né, que é cantado no domingo, porém, tem os tempos litúrgicos. Nós não vamos entrar aqui nos tempos litúrgicos, mas o Glória a gente não canta, né, na quaresma e nem no advento. E o Glória é o hino de louvor mais antigo, né, que temos dentro da missa, né. Lembra de quem o hino do Glória? Do nascimento de Jesus, quando os anjos, né, vieram lá na manjedoura, quando o hino de Jesus nasceu. E eles cantaram, né, junto com os pastores ali, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Então, nós cantamos, invocando a Santíssima Trindade, nos alegrando com Jesus, agradecendo também, uma parte de agradecer também pelos pecados que nós fomos que foi perdoado, né. Cantamos alegres e nessa hora nós cantamos juntos com quem? Com os anjos, como lá, quando o menino de Jesus nasceu. Nós cantamos junto com eles. Por isso, meu amiguinho, por isso, né, amiguinha, por isso que eu não posso conversar durante a missa. Por isso que nada deve me atrapalhar durante a missa. O meu olhar, o meu corpo tem que estar sempre voltado para o altar. Eu não posso sentar num canto da igreja que eu fico de costas para o altar. Entende? Ai, você tá na escadinha hoje ali, não sei aonde, tá muito a igreja e eu fico de costas para o altar. Eu não posso, eu tenho que sempre sentar de frente para o altar, olhando ali, porque tudo vai acontecer ali na frente do altar, né. E aí, o padre, depois dessa hora, depois do glória, que nós cantamos glória ao pai, ao filho, ao Espírito Santo, precisa ter essas, pelo menos isso, glória ao pai, ao filho, ao Espírito Santo, na língua do glória. O padre diz, oremos. E nesse oremos, o que que é ali? Nós inclinamos a nossa cabeça e também podemos colocar as nossas intenções. Ele faz uma oração, né, e nessa hora nós colocamos novamente as nossas intenções, agora dentro da Santa Mesa. Então, o sacerdote que é Jesus, que é o padre, abre os braços, recebe ali as nossas intenções, faz a oração da coleta, que é essa oração, e ele colhe todas as nossas intenções naquele momento e coloca ali no altar. E essa é a primeira parte da Santa Missa. Gente, é lindo demais, é maravilhoso. Nós precisamos ter amor a Jesus na Missa. A hora passou, já deu o nosso tempo, espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha sentido e percebido que eu não sou obrigado a ir à Missa, mas eu preciso desse amor de Jesus. Tem uma historinha de uma vez de uma criança que não queria ir na Missa. Não, 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 ela acordou rebelde aquele dia, revolts. E aí a mãe dela chamou, fulano, vamos na Missa. Eu não vou na Missa porque minha catequista falou que eu tenho livre arbítrio. Eu vou se eu quiser, Deus não me obriga a nada. Aquela mãe não sabia o que fazer, não queria brigar, não queria bater na criança, brigar ela, né? E pá, mas você chorando, brava. Aquela mãe tinha um crucifixo na sua sala. Aquela mãe pegou esse crucifixo, entrou no quarto da criança, e ela estava ainda na cama, não queria levantar. E ela falou assim, Mãe, eu já falei que eu não vou na Missa, hoje eu não quero ir na Missa, de jeito nenhum. Aí a mãe pegou aquele crucifixo e falou assim, Tá bom, você já falou pra mim que não quer ir na Missa. Agora fala pra ele. E deitou o crucifixo no travesseiro dela. E a mãe saiu. Não deu cinco minutos. A criança estava de pé. Traia a Santa Missa. Entende, meu querido? Entendeu, minha querida? Então, Deus abençoe você. Na nossa próxima live, quinta-feira, eu quero deixar uma tarefinha pra vocês. Rapidinho aqui, que o tempo tá acabando. Você procura amanhã, catequista, pai, mãe, criança, jovem, adulto, adolescente, de assistir um filme chamado O Grande Milagre. Ele é um filme espanhol, porém já tem ele em português. Na Netflix já tem ele, que é O Maior Milagre. Tem alguns sites também. A minha amiga catequista, Jegliane, aqui de Guatemi, que eu acho que tá nos acompanhando, tá nos assistindo com seus catequizandos, ela me passou já os links certinhos, aonde que se encontra. E eu vou deixar salvo aqui na live. E nos comentários do Facebook. Os links certinho que ela e o seu filho Felipe ajudou também a pesquisar. Beijo, Felipe. Beijo, Jegliane, que me ajudou. Assista amanhã. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, com a sua família. Assista. Pra que daí você pode entender melhor o que nós vamos falar na quinta-feira, tá bom? E amanhã, também, às sete e meia, no canal do meu esposo, Claudinei Fack, no Instagram, ou Claudinei Oliveira, no Facebook. Ele vai estar fazendo uma live com o padre Edmilson, lá de Macapá, falando dos desafios da evangelização na Amazônia. É uma live que você também, meu amigo, minha amiga, não pode perder. Sete e meia, no canal do Claudinei, Claudinei Fack, ou no Facebook, Claudinei Oliveira, que tá também como coisas de missão. Padre Edmilson, lá de Macapá, vai estar com ele, comentando como que é a loucura de evangelizar na Amazônia. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Vamos falar mais, na quinta-feira, às sete e meia, no horário do Mato Grosso do Sul, e às 20h30, horário de Brasília. Quinta-feira a gente se vê, tá bom? Meu irmão, minha amiga, catequistas, muito obrigada pela ajuda, muito obrigada pela divulgação, muito obrigada por você estar com a gente. Deus abençoe você e a todos nós. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio e de São Felipe Neri. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A live vai ficar salva e lá no meu Facebook também a sala de transmissão vai ficar salva esse primeiro dia. Para quem perdeu, vai lá e você pode assistir novamente. Deus abençoe. E no YouTube também, canal de missão, coisas de missão no YouTube, nós vamos editar e vamos colocar o vídeo lá também. Se inscreva lá, tem bastante material bom lá que nós já fizemos. O meu esposo, Cláudio Ney, também fez a missa parte por parte a semana retrasada, né? Para os adultos, tá? Então, tem lá três videozinhos da missa parte por parte explicado na linguagem de adultos. Amém? Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.